Sagrado Coração de Jesus, eu me dou a voz por Maria Sagrado Coração de Jesus, eu me dou a voz por Maria Cheios de fé, esperança, muito amor no coração Vamos rezar juntos essa benção da noite de hoje, meu irmão, minha irmã Hoje que é quarta-feira, dia 27 de setembro Meditando nossa vida com fé, com devoção ao Senhor É nessa comunhão com o céu, unidos também a Maria, nossa mãe Que nós vamos pedir juntos as bênçãos e graças Para que elas desçam sobre cada um de nós E nos permitam sempre mais a unidade com os mistérios divinos de nossa fé Quero lembrar a você que ainda não se inscreveu em nosso canal Faça isso nesse momento Aproveite aí também para curtir, por favor, dar o like aí E depois encaminhar para outras pessoas E desde já, lembrando, prepare a sua água Vamos juntos abençoá-la daqui a pouco, tá bem? Quero rezar contigo hoje, do livro do Eclesiástico Lá no capítulo 3, a continuidade de ontem Que é o versículos do 17 ao 29 Me acompanhe, por favor Meu filho, seja humilde em tudo que você fizer E assim você será amado por aqueles que são aceitos por Deus Quanto mais importante você ficar, mais humilde você deve ser Pois o poder do Senhor é muito grande Mas são os humildes que dão glória a Ele Não procure entender assuntos que são difíceis demais para você Não procure compreender coisas que a sua inteligência não pode alcançar Medite naquilo que lhe foi dado por Deus Você não precisa conhecer coisas misteriosas Não se meta em assuntos com os quais você não tem nada a ver A mente humana, por si, não é capaz de compreender o que Deus já mostrou ao seu povo Muitas pessoas se têm enganado com suas próprias ideias e opiniões erradas Têm atrapalhado os seus pensamentos Quem é teimoso acaba mal Quem gosta de arriscar a vida acaba perdendo-a Quem é teimoso sofre muito O pecador vai amontoando pecados A desgraça dos orgulhosos não tem remédio Pois o mal está enraizado firmemente neles Quem é inteligente medita nos provérbios O maior prazer do sábio é ver uma pessoa que quer aprender Que bonito, palavra do Senhor, graças a Deus Que bonito, né meu irmão, minha irmã É com essas palavras, essas orientações de sabedoria Para a nossa vida Que nós invocamos a trindade sobre nós Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Vim de Espírito Santo Enchei os corações dos vossos fiéis E acendei neles o fogo do vosso amor Enviai o vosso Espírito E tudo será criado E renovareis a face da terra Oremos, Deus, que instruístes os corações Dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo Fazer que apreciemos retamente Todas as coisas segundo o mesmo Espírito E gozemos sempre de sua consolação Por Cristo Senhor nosso Amém Desejosos da sabedoria do Senhor Vamos juntos meditar Na liturgia de hoje A sua palavra do Evangelho O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Narrado por São Lucas Glória a vós Senhor Lucas capítulo 9 Versículos de 1 a 6 Jesus chamou os doze discípulos E lhes deu poder e autoridade Para expulsar todos os demônios E curar doenças Então os enviou para anunciarem o reino de Deus E curarem os doentes Ele disse Quando vocês entrarem em uma cidade Fiquem na casa em que vocês forem recebidos Até irem embora daquele lugar Mas se forem mal recebidos Saiam logo daquela cidade E na saída sacudam o pó das suas sandálias Como sinal de protesto Contra aquela gente Os discípulos então saíram de viagem E andaram por todos os povoados Anunciando o Evangelho E curando doentes Por toda a parte Palavra da salvação Glória a vós Senhor Que as palavras do Santo Evangelho Nos façam cada vez mais Missionários de Cristo Jesus Essa é a notícia do Senhor O reino de Deus está próximo Essa notícia deve ser anunciada a todos E o Senhor nos conclama Nos chama Para que nós possamos fazer Esse caminho de anunciadores Missionários do seu amor Missionários de Cristo Falar do reino Que reino é esse? É Jesus Imperando na minha vida É Jesus que reina Em meu coração E aqui nós vemos claramente Ele nos chamando insistentemente Conclamando com essa ordem Em vosso caminho Confiai na providência Anunciai O reino de Deus está próximo Confiando na minha providência Não se preparando para nada Mas confiando que o Espírito Santo Meu Espírito estará convosco Anunciar Jesus aos corações Quando nós encontramos Jesus Meu irmão, minha irmã Nós nos deparamos com o seu reino Porque é ele mesmo E nós percebemos Nós notamos Nas coisas mais simples Da nossa vida A presença de Deus A ação de Deus Em nós Em nossas vidas E na vida das pessoas Nós sabemos Que o dia Ele nasce Todas as manhãs Nós sabemos Que o sol Esquenta E hoje aqui Está um calor Viu? Ó O sol esquenta O sol aquece A chuva A chuva refresca Depois A noite Ela serve para nos dar descanso Ela serve para embalar também Nossas forças Para Embalar o nosso sono Para fazer com que nós tenhamos Revitalização Recarreguemos Nossas energias Sim E nós vamos descobrindo Que na medida em que nós temos Deus em nós Nós podemos também ter paz Alegria Nós temos amor Temos proteção Sim Paz Alegria Amor Proteção Saúde Disposição E nós vivemos Uma vida de esperança Por isso o reino dos céus Ele se manifesta Na nossa vida Quando nós percebemos Essas maravilhas Do dia a dia Das manhãs Das tardes Da noite Do sol quente As maravilhas De Deus Na natureza Inclusive Enquanto eu estou falando aqui Tem um monte de maritaca Cantando lá fora Sim Sim São maravilhas Do senhor São belezas As vezes o cachorro late Mas também existem Maravilhas E belezas Que acontecem No meu coração Que antes era árido Eu percebo Que ele mudou Antes era sem vida Eu percebo Que ele mudou Antes era sem esperança E triste Eu percebo Que houve Grandes mudanças No meu coração E no coração Das pessoas Quando nós meditamos A palavra do senhor Quando nós refletimos A palavra de Deus Quando nós inclusive Rezamos a missa Participamos da Eucaristia Nós temos o nosso coração Inclusive Tranquilizado Pacificado Nessa sintonia Com Deus Mesmo assim Há muitos Que não tem nada Dessas coisas Nós sabemos disso Pessoas que até Possuem muitas Outras coisas Possuem dinheiro Possuem poder Possuem cargos altos Pessoas que tem Coisas Sim Mas não sabem Nem apreciar Essas coisas Porque Elas não encontraram Deus Elas não encontraram O reino de Deus O que adianta Ter riqueza E não ter Deus Na vida O que adianta Você ter saúde E não ter Deus Na sua vida O que adianta Você ter coisas Poder e cargos Se você Não tem Deus E se eu Muitas vezes Uso essas coisas Totalmente Diversamente Diferentemente Da vontade de Deus Por isso é que Jesus nos envia Para que nós Anunciemos A estas pessoas E a todas as pessoas Todas as pessoas Que estiverem Em nosso caminho Também nessas circunstâncias Ruins Que possam estar Vivendo Porque Normalmente As pessoas Que não tem Deus São vazias De coração Em qualquer situação Ou condição Que estiverem Que nós Anunciemos Essa maravilha Do reino Do Senhor Que é Jesus O Senhor Nos manda Contagiar o mundo Com a nossa Alegria Com a nossa Esperança Nos manda Contagiar o mundo Com o seu poder Agindo em nós Com a sua glória Que deve ser Louvada Aqui mesmo Sim Aqui mesmo Nessa terra De viventes Por onde nós Passamos Por isso O Senhor diz Não perca seu tempo Não vamos perder tempo O reino dos céus Está aí Dentro de você Dentro de cada um De nós Nós temos em nós Assim como ele Ele deu aos seus discípulos Ele também nos dá poder Autoridade Para vencer o mal Para expulsar os demônios Para ressuscitar mortos Curar doentes Para purificar leprosos Para exorcizar corações Se nós nos dispusermos a isso Nós realizaremos essa vontade do Senhor E teremos esse poder que ele deu aos seus discípulos Pensa bem nisso Meu irmão e minha irmã Toda vez Que você se aproximar de alguém No nome de Jesus Toda vez que você se aproximar de alguém E ajudar essa pessoa a sair do pecado Toda vez que você se aproximar de alguém E ensinar um caminho diferente para essa pessoa Um caminho do evangelho Um caminho da palavra de Deus Você será recompensado Será recompensada Você terá paz de espírito Você sentirá o reino de Deus na sua vida Você verá quanto Deus é misericordioso Inclusive para com seus defeitos Porque Deus não manda santinhos para cuidar das coisas dele Deus envia até mesmo pecadores Mas que tem um desejo de santidade Deus nos envia Na condição que nós estamos Para nós ensinarmos aquilo que nós buscamos em nossa vida Eu não preciso ser Santinho com a auréola Para falar de Deus Por isso, meu querido e minha querida Anuncie o reino de Deus Por onde você estiver Na sua família No seu trabalho Fale de Jesus para as pessoas Perceba nas coisas simples As ações de Deus acontecendo no seu dia a dia E isso já é um começo Para que você se revitalize E faça esse caminho Olha a natureza Olha a beleza da natureza Sinta o cheiro das plantas Das rosas Das coisas boas Sinta o mistério de Deus acontecendo A sua volta No seu respirar Melhore o seu humor Seja uma pessoa bem humorada Porque quando nós falamos de Deus Devemos ter bom humor Não se prenda As coisas deste mundo Porque elas não trazem felicidade Se não tiverem Deus Em nossos projetos Se Deus não estiver em nossos projetos Nada desse mundo Nada desse mundo Vai trazer felicidade a você Faça bom uso dos dons Que Deus lhe concedeu E lhe concede E você verá a obra de Deus acontecendo Em cada ação Em cada gesto Em cada palavra Como é bom Quando nós percebemos Toda essa ação de Deus Essa dinâmica do Senhor Que não parou Não parou naquele tempo Continua Em nossas vidas Desde que nós Não mergulhemos A nossa vida Na tristeza Nas coisas deste mundo Nos apegos Terrenos Mas que nós coloquemos Como centro De nossa existência Jesus E o seu reino Seremos felizes E por onde quer que passemos Faremos felizes Também as pessoas Que o Senhor Guarde nossa vida Que o Senhor Abra sempre Nossa consciência E nosso coração Para o melhor E que assim Possamos louvá-lo Bem dizê-lo E anunciar o seu amor A todas as pessoas Amém? Amém E vamos com muita fé Rezar a oração Que o próprio Cristo Nos ensinou Pai nosso Que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como nos céus O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém O anjo do Senhor Amém Amém Nós vos pedimos Amém Vamos juntos Beber nossa água Agora abençoada Faça a sua prece Espontaneamente Apresentando-se Diante do Senhor Amém 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 Amém. Amém. E ainda continuamos em oração, alma de Cristo santificai-me, corpo de Cristo salvai-me, sangue de Cristo inebriai-me, água do lado de Cristo lavai-me, paixão de Cristo confortai-me. Ó bom Jesus, ouvi-me, dentro de vossas chagas escondei-me, não permitais que eu me separe de vós, do inimigo maligno defendei-me, na hora da minha morte chamai-me, mandai-me ir para vós, para que vos louve com os vossos santos, pelos séculos dos séculos. Amém. É com fé, com amor no coração, confiando na providência divina, é que nós pedimos a bênção final. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, por intercessão da sempre Virgem Maria, Mãe de Jesus, Mãe Nossa, Rainha do céu e da terra, Mãe do belo amor, Mãe do perpétuo socorro. Desça sobre você, meu irmão, minha irmã, alegria, paz, saúde e a bênção de Deus misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que o amor de Deus seja sempre frutuoso em nossas vidas, que o Senhor seja reconhecido em nossos corações, que muitas bênçãos se derramem sobre nós. Obrigado por estar comigo até aqui de coração, viu? Obrigado a você que já é inscrito e se você ainda não se inscreveu, inscreva-se em nosso canal, curta esse vídeo aí, por favor. Lembre-se de encaminhá-lo, compartilhá-lo com outras pessoas. Nos comentários, coloque aí também a sua impressão sobre a oração de hoje, suas intenções igualmente. E lembre-se também de colocar aí, por favor, por favor, coloque aí o seu nome, a cidade e o estado de onde você está me acompanhando. Isso é muito importante também para mim, para eu saber onde você está e o seu nome, inclusive, tá? Muito obrigado. Fique em paz. Daqui a pouquinho, nosso Santo Terço Mariano, às 20 horas. Conto com a sua presença. Que o Senhor sempre te acompanhe. Graças a Deus. Amém. 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 Amém.